Aí tu acorda de ressaca, doido pra beber uma água gelada, a água geladeira tá igual a prisão, só tem grade. A menina diz que é um pastelzinho, eu digo faça sete, só pra matar o verme. Esse mamão é o que planta aqui, ele dá mil trezentos e sessenta de um cimento. Se dá mil duzentos e sessenta e três, aí não é doce não. E a semente é boa pra verme, você bota com esses meninos do buchão cheio de lombrido.